Cavaleiros do Forró, volume 4 Viver pra te amar, sem pressa de enxergar A vontade que eu tenho, é pegar carona no primeiro disco voador E pra amar te desfrutar, todo esse amor, botar você no colo pra animar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua volta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão, alma ferida Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão em minha vida Venha salvar meu coração Cavaleiros do Forró Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar E não vai conseguir se acostumar Pois sua volta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão, alma ferida Tanta solidão, alma ferida Não vai conseguir se acostumar Se eu te amei, não foi mentira Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão em minha vida Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração